Fala aí galera, quem fala com vocês aqui é o Vitor Cândido do canal Cândido Unisete na Twitch. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que muitas das vezes é esquecido até por usuários avançados e pode ajudar muito a sua vida você que é gamer ou você que é um usuário que gosta de exigir o máximo de potência do seu equipamento. Nós vamos falar sobre os planos de energia do Windows. É, caso você não saiba, ele pode ser responsável por metade dos lags que você possui e perda de FPS nos seus jogos. Sim, ele pode ser responsável. Porque como eu falei, naquele vídeo onde nós conversamos sobre a questão de GPU e modo de alta potência, né? Usando o GPU no modo máximo de potência no Windows 10. Nós aprendemos que o Windows 10, ele é um sistema operacional que ele é feito para ser econômico. Ou seja, ele só vai te entregar o máximo se você exigir o máximo dele, se você disser para ele que quer o máximo. Porque você imagina uma empresa com mais de 500 computadores. Se todos os computadores entregarem 100% de todos os recursos do hardware. A conta de luz e um escritório onde aqueles 500 computadores 400 são usados apenas para digitação de texto e planilhas. Seria um pouco sem nexo. Então, o Windows é feito para ser econômico. E os planos de energia que vem no Windows, os principais que você vê, né? Eles estão ali para poder dar um custo-benefício bacana para você na sua máquina. Então, enfim... E quando você compra um certo tipo de equipamento com algumas empresas Dell e outras, Vem alguns planos de energia assim, modelado, né? Para o sistema dele. Porque plano de energia você pode criar o que você quiser. Você pode criar o plano de energia que você quiser conforme a sua necessidade. Mas você utilizando um plano de energia potente, você realmente vai ter um bom uso do seu equipamento. Principalmente se você tiver um notebook gamer que possui uma placa dedicada e uma passiva na placa, né? Então, muitas das vezes o seu jogo está cheio de lag e você não entende porque a placa de vídeo dedicada está só com 30%, 40%. E muitas das vezes é simplesmente pelo mau gerenciamento de energia do Windows sobre a placa. Mas não que o Windows tenha ciência normal. Mas porque você não disse para o Windows que você queria usar o máximo da potência. Então, esse vídeo vai ajudar muito você que às vezes não entende porque o seu notebook gamer não está chegando em performance máxima. Apesar de que eu pretendo fazer um vídeo dedicado a notebooks gamers porque tem muito detalhe que precisa ser falado. Mas nesse vídeo em especial eu vou ensinar para vocês um plano de energia do Windows oculto. Que só pode ser ativado via comando no Doge, ok? Bem, primeiramente eu vou mostrar para vocês agora o primeiro plano de energia que eu diria que está em 50% dos computadores que nós encontramos hoje no mercado. Que é o equilibrado e o economia de energia, como vocês podem ver aí. Esses são os dois modos mais comuns quando você termina de instalar um computador, ok? Você termina de instalar um computador e normalmente vem esses dois aí. Em alguns outros casos, dependendo do seu equipamento, vem um terceiro modo. É o modo alto desempenho. Estou com minha colinha aqui para não esquecer. Tá legal? Nesse modo aqui você já tem, eu diria, 90%, 85%, 90% de uso de todos os recursos do computador. Existe um modo de energia proibido, super ultra, very hard, perigoso. Perigoso não. Mas que vai usar 100% de tudo que você possui no seu computador. Que é o desempenho máximo, como vocês estão vendo aí na tela. Bem, esse modo de desempenho máximo, para ele ser ativado, tem que ser hacker. Só os melhores podem ativar isso, brincadeira. Você ativa ele por um comando via Doge, que eu vou deixar no link na descrição do vídeo. Vou deixar também um txt no drive da nossa comunidade, para você poder pegar lá e copiar. Bem, o comando é bem simples. Eu quando peguei esse comando, foi no site americano que eu aprendi esse recurso. Eu copiava ele todo e o burro esqueceu que na verdade o comando começa aqui. Legal? O comando começa aqui. Vou jogar ele aqui, vou copiar. Você vai abrir o seu prompt de comando. Se você não conhece, vai na lupinha e bota em cmd. Que é famoso Doge, que quando eu assisti chamava MS Doge. Você vai colar esse comando. Não tem muito segredo não. Aqui, esquema de energia, desempenho máximo. E esse modo de energia, usa 100% de todo o equipamento. Nesse modo de energia, você vai estar usando realmente tudo em 100% no seu equipamento. E vamos ver como isso funciona na prática. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Aqui no painel de controle, eu já escolhi o modo desempenho máximo. Desculpa. Vou parar o vídeo por causa desse espirro, não. Mas bem, aqui você vai ver diversas vezes. Porque como eu executei o comando Doge para testar várias vezes, Cada vez que você executa o comando, ele reacrescenta o comando. Mas bem, você... Vou provar para vocês umas várias diferenças. Uma coisa boba, além de muitas diferenças que esse modo possui. Quando você usa o modo economia de energia, Olha que exemplo interessante. Você vai aqui alterar configurações de energia avançada. Vou dar um exemplo bem bobo aqui dentro dos muitos que possui. Agência de processador. Estado de desempenho mínimo do processador. 5%. Estado de desempenho máximo. 100%. Legal. Olha agora a diferença no sistema, no modo de plano de energia de... Cadê? Cadê? Desempenho máximo. Olha que legal. Alterar... Eu posso escolher aqui. Legal. Quando você cria muito plano, pode excluir ele. Depois eu vou escolher. Excesso de plano. Você observou aqui? 100%. Aqui. Então, ele vai pegar toda essa parte de agência de energia do seu computador, de standby, dos dispositivos, e vai deixar todos os seus dispositivos acesos a 100%. No máximo. O tempo todo. Muita gente vai ver isso de mal aos olhos? Sim. Principalmente se você tem um hardware muito potente. Porque a gente sabe que isso vai ser o quê? Consumo de energia. Mas se você quer seu jogo no máximo, você que possui notebook, isso aqui é vida para você. Mas só use esse modo de energia, galera, do notebook, se você tiver com uma tomada. Porque se você tiver com um modo de energia máximo, você estando fora do... Você... Vou até botar ordens aqui. Dá uma bagunça agora. Deixa eu ver aqui. Olha. Desempenho. Desempenho máximo. Esperar com a procuração. Excluir esse plano. Ah, bacana. Dá para excluir. Beleza. Essa bagunça que ficou aqui. Porque eu fiquei dando comando para testar para vocês várias vezes. Desempenho máximo. Beleza. Esses são meus modos de energia, que são os planos normais que eu tenho na minha máquina. Todos isso. Então, você que possui notebook de outros fabricantes como Lenovo, Sony Vile, pode ter planos de energia personalizados conforme o seu fabricante. Mas sempre vão ser planos focados o quê? Em economia de energia. Então, para você fica essa dica. Se você quer estar usando tudo no máximo, esse comando vai estar na descrição do vídeo. Você joga ele. Não tem nenhum segredo. Ele simplesmente é um comando que cria um pano de energia no máximo. No máximo. Tá legal? Então, se você quer deixar a sua máquina... Eu recomendo sempre botar no alto desempenho. Mas quando eu vou jogar um jogo que tira meu sossego e está cheio de problemas, cheio de lag, eu taco para cá. Não esqueçam daquele vídeo GPU em modo de alta performance. Também é outra coisa que ajuda muito a galera de jogos de FPS. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado da dica. É um vídeo muito simples. Não tem nada de mais aqui. Mas isso daqui é um segredinho do Windows 10 que poucas pessoas sabem. E deixe o seu Windows no máximo de vapor, no máximo de força para você. Principalmente para a galera que tem notebook. Se você gostou dessa dica, não esquece de se inscrever no canal. Dá aquele joinha que vai valorizar o nosso trabalho e ativar o sininho para ficar por dentro das próximas notificações. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.